Agora eu quero mostrar mais alguns recursos de trabalhar com o controller. Por exemplo, hoje nós temos aqui a nossa rota, que é que faz a listagem dos produtos. E se eu quisesse, por exemplo, ver um produto específico, ver um produto através do seu ID, por exemplo, como que eu faria? Então, aqui eu terei que criar uma nova rota para ver um produto através do seu ID. Então, aqui eu quero ver produtos. Um produto específico, então eu quero ver o produtos com o ID que eu vou passar aqui. Eu vou direcionar essa ação lá para o nosso controller e eu vou criar lá um método chamado, por exemplo, show. É muito comum você ter um método show para exibir um produto específico, ou seja, um detalhe de um produto específico. O nome dessa rota aqui eu vou chamar ela produtos.show. Então, é sempre interessante ela deixar com o mesmo nome do método que está chamando lá. Então, produtos, que seria a URL.ação, que seria o método, show. Então, eu abri aqui o nosso product controller, ctrl-p, pesquisa aqui por product controller. Está aqui, então eu vou criar o nosso método show para exibir os detalhes de um produto específico. Lembrando que nesse caso aqui a gente recebe um ID. Então, aqui ó, como eu estou recebendo um ID nessa rota aqui, eu tenho que receber esse ID aqui. Aqui eu posso chamar esse parâmetro de ID, ID product, o nome que você quiser. Mas como a gente já está dentro de um controller que chama product, produto controller, então eu já entendo que esse ID aqui já é do produto. Que é o produto que eu estou manipulando nesse controller aqui. Então, show, eu vou exibir então o produto cujo ID seja esse. Então, aqui eu vou exibir só um texto. Feito, então aqui o nosso método show, ele vai exibir o produto de ID cujo ID é esse daqui. Legal. Então, nós já temos aqui o nosso método show. E como que eu testo ele então? Então, acessa a nossa rota, products barra o ID do produto. Então, products barra o ID do produto. Para a gente quer exibir os detalhes do produto 1. Exibindo o produto ID 1. Se eu coloco 2 aqui, por exemplo. Exibindo o produto ID 2. E aquele mesmo exemplo que a gente utilizou passando parâmetros, que eu pedi, por exemplo, ter um parâmetro opcional. Você pode passar aqui, então, se eu passo esse parâmetro como opcional. Podendo ou não informar esse parâmetro. Então, aqui, por exemplo. Nesse caso aqui não é o certo de fazer, porque se eu passo como opcional, já tem a rota de produtos aqui. Mas só para exemplificar. Então, se eu tenho esse parâmetro como opcional, aqui, eu já defino ele com valor de full. Porque assim eu deixo ele como opcional. Apenas isso. No caso aqui do show, eu sempre vou precisar do ID do produto. Então, não faz sentido deixar ele como opcional. Então, aqui a gente consegue trabalhar com parâmetros também. Direcionar parâmetros, que são os valores, lá para o nosso controle. Veja que é muito simples. Pega esse valor aqui, através do que vem da URL. Por isso que o Larov é tão incrível e tão fantástico. Nem precisa se preocupar com todo esse roteamento aqui. O próprio Larov faz todo esse roteamento e manda aqui os parâmetros como você precisa. E pré-definiu nas suas rotas. Então, vamos lá.